Oi, oi! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e olha, eu sei que tem muita gente que tem medo de uma sombra preta, de fazer um delineado gatinho e acabar borrando, ou de colocar um glitter e não dá certo. Então assim, relaxa, que essa proposta de make que eu trouxe é exatamente pra você que tem medo de fazer uma make assim muito pá. Então essa make clean, ela é ótima pro dia, muito fácil de fazer e como vocês estão vendo, fica bem bonita, bem natural. Então chega de enrolação, vamos lá pro passo a passo dessa make. Vamos começar essa make, primeiro de tudo, pra gente conseguir ter uma pele boa na hora da maquiagem, a nossa preparação de pele que vai falar tudo. Se você fez uma preparação de pele boa, a sua make vai sair linda, com um rosto incrível, mas se você não fez uma preparação de pele ali, realmente focada, sabe, na sua pele pra cuidar, não vai sair bacana. Então, antes de tudo, faz uma preparação de pele. Eu usei antes aqui, pra deixar o meu rosto bem limpinho, um gel anti oleosidade. Se você sofre com oleosidade, é muito bom você passar algo pra equilibrar essa questão. Depois eu passei um sabonete líquido facial, olha, que ele é ótimo, esse aqui da Payot. E no final, passei aqui um tônico em todo o meu rosto, passei aqui com algodãozinho e pronto. Entendeu? Essa foi minha preparação de pele, focada aqui pra tirar a oleosidade e tirar aquelas impurezas que tanto incomodam. Eu gosto muito de começar logo pela sobrancelha, já que é uma make clean, então a sobrancelha é o melhor da gente começar. Vou usar essa paleta aqui de sombra pra sobrancelha da Ruby Rose, que eu gosto muito, acho super pigmentada. E a gente vai passar aqui com o pincelzinho chanfrado. Venho aqui com esse corretivo pastoso, olha. Eu uso esses dois tons mais clarinhos aqui pra corrigir a sobrancelha com um pincel chanfrado. Esse aqui eu peguei só pra fazer essa correção da sobrancelha. Sobrancelhas corrigidas, olha só como fica a diferença. Eu acho que a sobrancelha, assim, é uma das partes mais importantes da nossa maquiagem. Vocês acham também? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Agora eu venho com um primer, olha só. Esse primer aqui da Ruby Rose e que eu acho ele bem bacana. Acho que ele tira bem, sabe, os poros. Venho passando ele aqui com a mão mesmo. Venho agora com uma base leve, que tem uma cobertura nada pesada, bem leve mesmo. Essa aqui da Vult, eu super indico se você gosta de base com cobertura nada pesada. Passo aqui e vou espalhando com o dedo pras outras partes do meu rosto. Pra espalhar a base, você tem a opção de vir com o pincel Kabuki, que ele já pega aqui todo o rosto. Ou você tem também a opção de vir com uma esponjinha só dando batidinhas. Eu gosto de usar os dois. Primeiro eu uso o pincel Kabuki, vou espalhando pra todo o meu rosto. E agora venho aqui, olha, com a esponjinha dando batidinhas só pra uniformizar toda a base no rosto. Agora eu venho aqui com o corretivo que ele é um pouco do tom da minha pele, só um pouco mais clarinho. Pra gente cobrir essas partes aqui, ó, da olheira, pra iluminar também. Olha só. E a gente vai fazendo assim. Coloca o corretivo desse jeito, porque o nosso olhar, ele vai levantar. Tá vendo? Tudo depende da forma que você coloca o corretivo. Então desse jeito fica bem mais bonito. Coloca um pouquinho aqui no nariz, na testa e no queixo. Venho com pó banana ou pó translúcido, depende do que você gosta de usar. Eu uso sempre o pó banana, acho que fica bem melhor assim, por conta da cor da minha pele. E venho colocando exatamente onde a gente aplicou o corretivo. Com a esponjinha também. Já aproveito pra colocar na marcação pra fazer depois a... Colocar o bronzer. Enquanto a gente deixa aqui o pó banana fixando na nossa pele, o tanto que a gente conseguir deixar melhor, a gente já vai adiantando uma parte aqui da maquiagem, que é colocar o contorno. Vou usar esses dois tons que são mais escuros que a minha pele. E vou passando aqui. A gente vem agora com o pincel fofão pra varrer toda essa parte, esse excesso de pó que ficou. Aí a gente pega o pó do tom da nossa pele mesmo, o pó que você usa aí, que é do tom da sua pele. E a gente vai varrer tudo isso daqui, olha. Agora, com o blush, a gente vai passar aqui. Eu gosto de passar bem o vermelhinho, ó, pra ficar bem essa parte assim mais naturalzinha, mais rosadinha. Então eu pego bastante do vermelho, que ele é bem pigmentado. E vou passar na parte da bochecha. Trago um pouco, ó, pro contorno. Pra gente não deixar algo... Que a gente consiga ver, né? Que essa parte aqui tá o blush, essa parte tá o contorno. Não. É bom a gente juntar justamente pra ficar como se fosse apenas uma coisa só, sabe? Pra gente finalizar a pele com o melhor produto da vida, aquele que dá brilho, é o iluminador. Não pode faltar nessa parte da nossa make clean. Com certeza é o essencial aqui. Vou passar aqui esse iluminador aqui. Nossa, ele é muito cheiroso. Sabe aquele cheiro de chiclete? Dá vontade de comer, gente. Não é brincadeira, não. Passa aqui, ó. Olha, toma iluminador, né? E a gente vai passando nessa parte aqui do ossinho, sabe? Onde a gente passou o contorno. Pegar mais? Eu não sou obrigada. Eu gosto de glow. Aqui no nariz, só um pouquinho. Na pontinha. Acabou. Acima da sobrancelha e no arco do cupido. Pronto. Vamos pra parte do olho agora. Como eu prometi que essa make seria muito simples de fazer, muito fácil. A gente vai usar aqui na parte dos olhos tudo o que a gente usou no rosto. Exatamente. A parte do contorno, blush e iluminador. Então a gente vai construir primeiro pegando o mesmo bronzer que a gente usou pra fazer o contorno aqui da nossa pele. Olha só. Com o pincel pra esfumar, a gente vai passar aqui nos olhos, em toda a pálpebra. Essa parte aqui de usar o pó de contorno dá algo mais dramático para a nossa sombra. Depois a gente vai harmonizar isso tudo. Aí a gente vem levando pra cá pra ficar com o efeito smokey eyes. Dado esse efeito mais dramático aqui pra nós pros nossos olhos, a gente vem agora com o blush exatamente. Vai pegar um outro pincel de esfumar e a gente vai misturar tanto o rosinha quanto com o vermelhinho. E vai passar no côncavo do nosso olho, olha. Agora, pronto. E aí Até a próxima. E aí Essa parte é opcional, é muito de vocês. Se você quiser deixar exatamente assim, com um tom mais dramático e um pouco mais harmonizado com o blush, vai de você. Mas se você quiser usar o iluminador pra colocar aqui, olha, nessa parte no início do côncavo, vai ficar incrível também. Vou colocar com o dedinho pra dar um brilhinho. E venho agora esfumando. A parte de cima. Agora, a parte do rímel. Se você quiser, é muito opcional, vai muito de vocês. Você já pode parar por aqui com a make, só com o rímel mesmo nos olhos. Ou você pode colocar os cílios postiços, nessa parte dos olhos que eu tô falando. Eu vou colocar aqui um pouco dos cílios postiços, justamente porque, gente, meus cílios são muito pequenos, olha só. Então quase não aparece muito. Eu gosto que realmente apareça, sabe? Fiquei com uma make assim completa. Mas se você gosta assim, tudo bem também. Se você tem medo de colocar um batonzão vermelho, ou um batom que seja com uma cor assim mais viva, Relaxa, que se você colocar o lip tint dessa forma que eu vou mostrar pra você, fica muito lindo. E fica muito natural. Vai combinar super com a make clay. Você vai colocar aqui duas camadas do lip tint nos lábios. Fica muito lindo, não tem erro, não tem esse negócio de ficar com medo de errar. E fica como se fosse um batom lindo. Pra finalizar tudo, a gente vem só com um gloss pra aumentar os lábios e deixar mais linda essa make ainda. Bem de leve. Fica muito importante Como vocês viram o resultado da make foi essa, ficou bem bonito realmente, bem natural E essa make ela é exatamente com essa proposta de naturalidade Pra você ir pro trabalho, pra você ir pra faculdade, pra você passear de manhã à tarde E até mesmo pra tirar fotos no dia a dia, é muito, fica lindo demais Super destaca a make na hora da foto Então essa aí é pra você aproveitar o dia inteiro Além de ficar muito lindo, realmente assim, make clean, super simples de fazer Eu acho que é uma das mais fáceis aqui do YouTube Mas olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar muito like aí Pra eu conseguir alcançar mais pessoas dessa forma Compartilha essa make com as amigas pra elas verem como é simples de fazer e como fica lindo também E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade Se inscreve no meu canal que toda semana tem conteúdo novo por aqui É isso, beijo e até o próximo vídeo